Fala galera, chegando aí com as novidades da semana, recebemos um novo lote de Argan, de Arsoft, pistolas, rifles, começando aí pelo famoso Cima 507, tratorzão, arma excelente para custo-benefício, quem quer iniciar não fica na mão desse viradão aqui. Galera do Arsoft, recebemos a W119, uma pistola trazida pela Rossi, com blowback curto que potencializa o disparo, hard kick, monstrona para disparar, forte, precisa, no CO2, alta capacidade de tiro chegando a 950 disparos por cilindro CO2, também recebemos a não GBB, a 2022 KWC, pistola muito bonita, designer muito preciso, também com magazine aí no CO2, tá? Arsoft, padrão, para a galera do tiro esportivo, temos também Argan, projeto QGK da R17, modelo muito bom, todo em polímero, magazine também, esfera 4,5% no CO2, voltando para a linha Rossi, projeto M9, coisa linda, robusta, também bem precisa no CO2, muito forte, tá? Seguindo a linha do projeto aí M9, temos a famosa C12, projeto novo da Rossi também, fibra ótica, esfera 4,5%, CO2 no carregador, designer lindo, hein? Modelo muito bacana. Para a galera que quiser mais informações sobre Arsoft, Argan, só comunicar com a gente, chama aí nas perguntas, pode chamar no WhatsApp, no Instagram, estamos à disposição. E aí E aí E aí